Bem-vindos ao nosso canal Olímpio de Cicloturismo. Esse é o nono capítulo da segunda temporada do Guia de Cicloturismo Serra do Espinhaço. No capítulo de hoje, a gente sai de Andaraí e vai para uma trilha invocada até chegar em lançóis. Espero que você goste. Mas olha só, aproveita pessoal, que como esse Guia do Espinhaço tem bastante aventura e tudo mais, e o pessoal está querendo ir acampar e tudo mais, a gente tem um livro que fala sobre, assim, tudo o que a gente sabe sobre cicloturismo. Esse livro chama Sete Passos Landinos. Então a gente fez uma promoção. Se você levar os dois livros, tem um baita desconto. Entra lá no nosso site, né? Aqui embaixo até já vai ter as informações para você adquirir esse combo. E a gente te espera de novo lá no final do vídeo com mais histórias e dicas dessa região da Chapada Diamantina. Até daqui a pouco. Os grandes bancos de areia a cada riacho confirmam a depredação ambiental causada pelos antigos garimpos de diamante. Só depois de passar o rio Garapa é que o circuito começa a mostrar seus verdadeiros desafios. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Logo você aprenderá como é fácil fazer risoles de pneus. No dia anterior, pedalávamos em meio ao cerrado, mas agora... Depois de passar por uma região de floresta densa, ainda no mesmo circuito, entramos no pântano de marinhos. E aí E aí E aí Aqueles que tiverem a oportunidade de circundar, o parque, compreenderão melhor por que é tão importante ampliar a proteção desta região única em nosso país. Chegamos a Lençóis por uma rota secundária e começamos lentamente a observar a arquitetura desta cidade, que já foi a maior produtora de diamantes do mundo e a terceira cidade mais importante do estado. Guarde energia para as caminhadas no entorno da cidade, onde poderá visitar várias cachoeiras e grutas com pedras e areias coloridas. Lençóis é considerada o centro turístico da região. A partir daqui, poderá contratar excursões para todos os atrativos turísticos da Chapada. O Parque Nacional Chapada de Mantina é mundialmente famoso e o turismo é a grande mola propulsora da cidade. Nem mesmo no auge da época dos diamantes, a cidade foi tão visitada por pessoas de todos os cantos do mundo. Como em nenhuma outra localidade da região, a vida noturna poderá ser apreciada com grande diversidade gastronômica. Vodul εимость da qual a ficção basicamente aumentamos em� shirt na Austro, que às vezes também surgiram do mundo. Vodul eu estava falando que é uma fato de dobrar chamar novelty na época atual a�� 그렇ção. Vodulo eu estava interpretando a leaflet esquerda Ultimately, nos Spa do tal vez mais hoje há algum nome, a gente tem muita importância que é cúrbka vQários. Querida com budgetar esseprOK a menina. Ouva no고 e Sunday Lesculpa com pulmadas. Tuba éAR que está area est placar quando estamos sabote座 pela cidade do chão, Exterrível. Bom, esse ponto de andar aí a Lençóis, eu não sei muito bem onde é que você vai ficar. Você vai ter que estudar lá e ver o que para você é melhor, como é que foi a tua situação, né? Mas essa região é o seguinte, o pessoal vai por asfalto, geralmente, só que o asfalto dá uma volta totalmente louca, porque tem outras lógicas, os caminhos modernos, o asfalto. Mesmo porque tem um monte de rio e um monte de banco de areia, que provavelmente é tudo feito pelos garimpos antigos. Então tem um monte de coisa para você fazer, tem um monte de cachoeira, né Rafa? E aí você vai atravessar elas, no começo a gente tinha mais cuidado, né Rafa? É, cada vez que tinha que passar e não tinha por onde a gente tirava o sapato e tal. É que você molha o sapato, depois tem que secar o sapato, você não vai ficar com o sapato molhado, né? E a gente tinha como fazer isso, né? Então acabou fazendo. Mas lá no meio, né Rafa? Nossa, tanto rio para passar. Aí encheu o saco, né? Não, tem cara que tem sola mais grossa, assim, aguenta pisar e tudo mais, sabe o que está fazendo, né? Agora, eu não sei, para mim, a pior parte desse negócio é que, meu, você vê que ela vai até a cachoeira, né? E aí você entra na água, aquele calor desgraçado, aquela água gostosa, né? E você pegar a força de novo e sair pedalando, né? É, como dizem, todas as coisas tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Tem aquele monte de cachoeira, é uma maravilha, mas olha, é difícil mesmo de sair, né? Então, e assim, cada cachoeira, além do banho, meu, se você tem tempo, dá para você explorar ela, né? Porque ela sobe, né? Tem as pedras subindo. Normalmente tem uma trilha ao lado, né? Que você pode chegar na parte alta, dá para passar o dia em cada uma delas, né? É, por isso esse negócio de tempo que a gente fala esses cinco dias é muito relativo, né pessoal? Claro, quanto mais tempo, melhor, né? Bom, e aí no final desse caminho a gente chega a Lençóis por uma estrada que hoje é secundária. Você vai ver que vai chegar meio que por trás da cidade, né? Mas que tudo indica que era o caminho principal quando eles exploraram essa região. Tanto que a gente passa por uma pontezinha, tem uma casa bem antiga que parece até alguma coisa que era de controle, assim, né? E aí tem aquela subida grande para a Leprida e chegamos lá no alto. Bom, lá no centro da cidade, então, você vai encontrar esses guias, essas facilidades de turismo que Lençóis concentra mais do que qualquer outra cidade da Chapada Diamantina. A gente preferiu passar a nossa, a maior parte do tempo que a gente ficou, então, em uma cidade, a gente preferiu ficar em Mucujê do que em Lençóis. Porque para nós a gente prefere um lugar mais tranquilo e que a gente tenha mais liberdade, assim, de mais autonomia, na verdade. Por outro lado, em Lençóis, para quem gosta de, então, ir nos lugares... Agito, né? É. Festinha e tal, comer bem. Comer bem. Não que em Mucujê você não pode comer bem, né? Sim, tem uma pizzaria Oxi. Pizzaria de um cara italiano mesmo, bom pra caramba, é super barato, assim, né? Mas lá tem de tudo mesmo, né, Rafa? Aparece, meu, e som, todo dia, sempre agito, né, Rafa? Aham, é. E para quem gosta da comida tradicional ou de comida internacional, em Lençóis vai ter de tudo. Em Mucujê você vai achar bastante opção regional e algumas coisas, né? É, mas assim... Mas, meu, mas é assim, internacional, quando ela fala de comida internacional, meu, é internacional mesmo. A gente falou com um cara da Coreia do Sul, né, Rafa? Um cara canadense. É... E tem de tudo mesmo, né? É que, assim, você não é acostumado a ficar da Coreia do Sul, mas estava lá, assim, e é direto. Você vê os gringos, né? E gringo, meu, você vê de longe. Roupa diferente, um jeitão, um estilão, né? Os caras altos, eventualmente, né? Mas é um agito, é um negócio legal, assim. É que a gente prefere. É, a gente prefere. Então, assim, não tem nem pior. A gente gosta de pensar que não tem nem pior nem melhor. Tem a escolha que você faz de acordo com as experiências que você quer ter, né? Meu, se a gente fosse para todos os lugares de Chapada, todos atrativos, mapear, era outro guia. Não ia dar certo. Meu, são quase mil quilômetros entre Mucuge e Diamantina. Só essa volta dá uns 300, né? Uns 200 e pouco. Uns 200 e tanto. Então, você vê, olha a proporção. Se fosse em todo outro lugar, bom, era outro guia. E ainda é tudo truncado, porque vai para lá e volta. Então, quer dizer, é uma região maravilhosa, que tem um monte de coisa interessante. A gente acabou indo visitar também, né? Mas tem o seguinte, dali é o ponto mais, assim, que tem mais opções de te levar para todos os lugares. Se você quiser ir em pacote, assim, grupo, esse negócio. Lençóis é o lugar que está mais preparado, né? Tem associação de guias. Preparado toda hora, todo tempo. Mucuge tem também. E tem atrativo que está super longe, mas super longe, assim mesmo, né? Você tem que ir de carro mesmo, né? Então, você vai fazer o teu planejamento. Bom, pessoal, então, mais uma vez, se você gostou, se você puder, né? Deixa o seu like, tenta divulgar esse vídeo e essas ideias para as pessoas que você gosta, que você convive aí, né? Eu agradeço muito. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser contar as suas experiências na Chapada Diamantina, escreve para a gente. É, aquele macetinho, hein? Deixa lá, escreve. Cicloturismo, cicloviagem, qualquer um que você prefira aí, o robô acha a gente. Valeu!